Pessoal, vamos falar de mais um caso absurdo na situação de acusação falsa de estupro. Na verdade, nesse caso, identificação errônea do acusado. Mas realmente é um caso impressionante. Alice Sebold, essa escritora que está aí, ela escreveu um livro sobre o caso e ela condenou um cara a 15 anos de cadeia e hoje sabe-se era o cara errado. Era inocente o cara que foi culpado por ela. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Aleglande de Moraes. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa moça aqui é Alice Sebold. É uma escritora. Ela escreveu um livro de grande sucesso, que é esse livro aqui, Sorte, um caso de estupro. E o livro, ela conta o estupro que ela sofreu quando ela era virgem. Aqui está falando 18 anos, mas na verdade aqui está falando 17 anos. Enfim, entre 17 e 18 anos, ela sofreu um estupro na faculdade. E segundo ela, por um acaso, dias depois, ela reconheceu um homem que a estuprou na rua. O cara andando na rua, ela reconheceu isso. E daí o nome do livro aqui, Sorte, por ela ter achado por acaso o cara na rua, o cara que estuprou ela na faculdade. E daí ela acusou o cara e coisa e tal, ele levou pra polícia e não sei o que lá, não sei o que lá. O cara foi preso, foi condenado, passou 15 anos na cadeia, saiu da cadeia depois de 15 anos com a vida destruída. E agora, quando ele já passou muito mais tempo disso e coisa e tal, houve uma revisão criminal do caso dele e descobriu-se que ele era inocente. É lógico, desde o início ele alegava que era inocente, que não tinha feito nada, que não era ele, que não sei o que lá. Mas ela insistiu que era ele. E tem algumas coisas aqui que são realmente assustadoras, né? O homem que ela acusou era a Broadwater, era completamente diferente do retrato falado feito a partir da própria descrição do agressor. Ou seja, ela tinha, quando ela sofreu o estupro, ela foi na delegacia, ela fez um retrato falado do estuprador e ele não aparecia nem um pouco. Esse aqui é o Anthony Broadwater, né? Não aparece nessa matéria, mas nessa outra aqui fala sobre ele. O cara que foi preso, condenado 4 décadas atrás, cumpriu a pena integralmente, ficou 15 anos na cadeia, depois saiu da cadeia, acabou a pena dele. Ainda assim, a vida dele foi destruída porque ele estava na lista de criminosos sexuais e daí ele não conseguia emprego, não conseguia nada. Ou seja, a vida dele foi destruída porque a mulher, por um acaso, olhou pra ele na rua e achou que era ele que tinha estuprado ela. Detalhe, ele era diferente do retrato falado que ela mesma tinha feito na delegacia e ela não conseguiu identificar num reconhecimento de suspeito ao lado de outros homens negros. Ou seja, fizeram um reconhecimento lá e não conseguiu separar ele dos demais. E repara, é aquilo que eu falo pra vocês, é uma coisa extremamente complicada essa coisa de acusação de estupro. Por quê? Porque tipicamente, em acusação de estupro, o que você tem é a palavra de uma pessoa contra a palavra do outro. Estupro tipicamente acontece em um lugar oculto, ninguém estupra ao ar livre com um monte de gente vendo. Então, o que você tem é a palavra de um contra a palavra de outro. Embora você tenha a evidência de que houve sexo, você tem a evidência de que houve sexo. A menos que tenha algum outro fator e coisa e tal, a evidência de que você tenha é que houve sexo. Houve sexo consensual ou não? Como é que você prova que havia o consentimento ou não? No caso dela, nem isso foi o problema. Isso daí, em momento algum, se questiona. Sim, ela foi estuprada, coisa e tal, a polícia reconheceu. Como é que pode reconhecer que foi estuprada? Se a mulher conta uma história que é consistente e coisa e tal, que tem outras evidências que apontam para aquilo ali, se tem violência no ato, porque isso dá para perceber, o médico legista consegue perceber quando é um ato sexual mais violento e coisa e tal. Aí, daí, aquela dica que eu já dei, dou sempre para os jovens aqui, toma muito cuidado quando você conhece uma menina na balada, ou no Tinder, não sei o que lá, e vai fazer sexo com ela, e a menina, Ai, não, eu gosto de apanhar, me bate aí, aí você mete o tapão na menina, não sei o que lá, isso mesmo, não, bate mais, bate com vontade, não sei o que lá, dali a menina sai e te acusa de estupro, meu amigo, você tá fudido. Porque agora tem uma evidência, né, que foi sexo violento. Sexo violento é coisa para estupro, né. Mesmo, ah, não, mas a questão de consenso. Ah, não, foi consensual, mas veja, o consenso, só quem sabe são as duas pessoas que estavam ali, vai ficar sempre a palavra de um contra a palavra de outro, e é por isso que o estupro é um crime tão complicado. Porque eu concordo que é muito chato a mulher ter só, ela só pode falar a palavra dela, não tem como dar mais prova do que isso. E lógico, estupro é um crime terrível, é um crime terrível tanto no direito justo positivista quanto na ética libertária. Não tem ninguém que defenda esse tipo de coisa, é completamente errado, lógico, evidente, né. Porém, o que acontece nesse caso é justamente isso. Você tem a situação de a palavra de uma pessoa contra a palavra de outra pessoa. E aí, como é que você faz para resolver isso? Como eu expliquei, o que se faz hoje em dia é buscar se a história da vítima é coerente, se ela tem lógica e coisa e tal. Repara como isso daqui já deveria ter sido um alerta. No caso dela, ela apontou o homem errado. Então pode ser assim, a mulher pode virar para qualquer um na rua, Ah lá, não, foi ele que me estuprou. Como assim? Não pode isso, tem que ter alguma evidência, né. E, no final das contas, é isso que a justiça busca hoje em dia. A história da mulher tem que estar muito bem embasada, não tem que ter nada contradizendo o que ela disse, então acredita-se no que ela disse que houve o crime de estupro. Ainda assim é uma coisa complicada, como eu falo para vocês. Porque pode ser que a história dela não esteja contradizendo nada das evidências que tem lá, e, no entanto, continue sendo mentira. Em última análise, pode ser isso. Ela pode realmente ter feito de propósito para enganar o pessoal. Vocês lembram o caso do Neymar com a Nájula? Se o Neymar não tivesse filmado aquele negócio, a Nájula fez exatamente aquilo que eu falei. Eu contei isso na época, né. Era o meu exemplo do professor meu de direito. Aliás, eu falei isso antes de sair a informação de que o Neymar tinha dado tapa na Nájula e coisa e tal. Eu falei isso antes. Essa mulher pode ter aplicado o golpe do sexo violento. Isso é um golpe conhecido, tá? Tem mulher que faz isso por aí, pô. Lógico, vai fazer com que tenha dinheiro, tá? Você que é um mané igual eu, que não tem grana por porra nenhuma, fica tranquilo. Ninguém vai fazer isso contigo porque simplesmente não tem o que fazer contigo. Mas se você tem mais dinheiro, toma cuidado com essa porra, né. Enfim. No final das contas, acontece esse tipo de coisa. O crime de estupro é um crime complicado. Eu acho que não se pode abrir mão do devido processo legal nem nesse aspecto. Se você deixar só basta a acusação pra condenar alguém, é um absurdo. Tem que ser alguma coisa muito embasada. E é por isso que eu acho um absurdo esse negócio de limitação de direito de defesa que teve com a lei Mari Férrea aí, que não sei o que lá. Ah, mas o advogado constrangeu ela. Olha só, eu acho que o erro ali foi ter divulgado aquela fita pra todo mundo. Porque aquilo ali é uma audiência de defesa. O cara tá lutando pela vida dele ali. Ele tem que usar todas as armas, tem que poder dizer qualquer coisa. Se a história dela tivesse uma história direitinho, que não tava, né, tanto que não teve prova ali, tinha um monte de inconsistência na história dela, no final das contas ele teria sido condenado. Do mesmo jeito. Não importa o que o advogado tivesse falado, ela teria ganho a causa, né. E repara, quando você abre mão desse direito do devido processo legal, quando você passa a aceitar o que uma pessoa fala, olha o absurdo que você chega. Porque realmente é um fenômeno conhecido que a nossa memória é altamente sugestionável. Você pode ter a impressão que você lembra exatamente o que aconteceu naquele dia, naquela hora que você fez isso, depois outra pessoa fez aquilo. É impressionante você ver que muitas vezes a gente esquece essas coisas. A gente muda a opinião, a gente acha, vê coisas diferentes no lugar. Você tende a orientar a sua memória. A sua memória é muito menos perfeita do que você gosta de imaginar, principalmente nesse tipo de situação. E olha o que aconteceu, né. Aqui, lógico, eles estão colocando esse caso como um caso de racismo. Porque eles estão dizendo aqui, ó, Alice Sebold é branca e Anthony Broadwater é negro e coisa e tal. Eu não sei se foi racismo ou não foi. Aí é uma questão que... Mas que certamente foi um erro jurídico, foi. Porque, veja, havia evidências aqui, ó, que ela estava falhando no reconhecimento. E eu não estou dizendo nem que ela tenha feito isso de propósito. Ela não teria por que fazer isso de propósito, eu imagino, né. Não teria por que ela fazer isso de propósito. O que acontece nesses casos é justamente que a gente se confunde. A nossa memória prega peças. Esse tipo de coisa é complicado, né. Então, no final das contas, isso daqui é muito mais aquilo que eu falo sempre pra vocês. sobre a importância do devido processo legal. Tem que ter devido processo legal. Tem que ter prova, tem que ter levantamento, tem que ter investigação. Porque só confiar na palavra de uma parte pra condenar quem quer que seja é sempre um absurdo no final das contas, né. Bom, parece que, curioso, o livro Sorte ia ser... Iam fazer um filme dele, né. O negócio foi fechado em 2019, mas... Inclusive, isso foi uma coisa curiosa. Quando o diretor começou a ver o livro, a preparar o livro pra filmagem, foi ele que percebeu que havia discrepâncias, né, entre a obra e o julgamento. E resolveu contratar um detetive particular que encontrou que, na verdade, foi o contrário, né. Que aí que se percebeu que se chegou ao fato de que houve uma acusação errônea contra ele. Gente, esse negócio de acusação errônea é o que eu falo pra vocês. Vocês não têm ideia do quanto a justiça estatal é ineficiente, tá. Aliás, o quanto a justiça, de forma geral, é ineficiente. É o que eu falo. O pessoal é muito conservador aqui no meu canal. Fala, não, mas bandido bom é bandido morto. Se foi acusado é porque tem que dar um tiro. Gente, toma cuidado com isso, tá. Um dia, pode ser você. É, você que é inocente, que não fez nada de errado. Pode ser acusado sim. Acontece todos os dias. Esse caso aqui não é um caso único. Olha só. Na época que foi descoberto, que começaram a fazer teste de DNA, 30% dos presos que estavam na cadeia e que estavam no corredor da morte nos Estados Unidos foram inocentados. 30% eram erros de julgamento. Porque com DNA provou-se que ele não tinha como ser ele que cometeu o crime. Olha que coisa. Tomem muito cuidado, justiça é um negócio que tem que ser muito bem pesado, porque ela comete erros demais. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.